Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou revelar para vocês o que tem de investimento no motor campeão do Bololô, que é o nosso motor, o motor da Autogiro Ramos. Essa moto aqui, brava, campeã do Bololô. Eu vou mostrar para vocês o que tem de investimento nesse motor, vou mostrar todas as peças do motor, quanto a gente gastou para montar esse motor aqui. Muita gente está falando que a Autogiro é rico, então a Autogiro tinha a obrigação de ganhar o Bololô, porque dizem que a Autogiro é rico, né? Então, estão achando que a gente tem um investimento de uns 50 mil reais no motor e ganha o Bololô. Vou mostrar para vocês que não é nada disso. Então, rapaziada, como vocês viram, como vocês estão sabendo, a gente foi, a gente batalhou e buscou o troféu do Bololô. A nossa moto é a que chegou em primeiro, então, resumindo, é a que mais correu. Pode ser que não foi a que mais deu velocidade de top speed, mas foi a que chegou em primeiro, a que fez em menos tempo da saída até a chegada. Ô, neguinho. Oi. Você ganhou o Bololô? Rapaziada, não estou nem creditando. Eu fiquei sabendo que você ganhou o Bololô. Rapaziada, vamos lá de você. Olha, a gente ganhou o Bololô no final de semana. Segunda-feira foi feriado, né? Isso aí. Então, eu fiquei segunda-feira. Minha voz está voltando hoje. Segunda-feira foi feriado em Marília, aniversário da cidade. Olha, a minha palavra aqui, a cidade fechou para comemorar o título do Bololô. Rapaziada, então, o foco é, para isso, quanto a gente gastou para montar esse motor? Muita gente está falando que o Autogiro é rico. Então, o Autogiro tinha a obrigação de ganhar o Bololô, porque o Autogiro é rico. Eu estou rico, mas eu tenho que ganhar o Ferrari vai ganhar, tá? É, de forma dele. Então, beleza. Então, muita gente está achando que esse motor aqui, tem 50 mil reais investido dentro desse motor aqui. Você lembra quando a gente montou o motor do Mike? Peça só é uma espécie da bunda, da bunda melhor. É. E eu tenho certeza, se eu acelerar que o motor do Mike, esse aqui, eu estou no sapote. Você tem certeza? Eu tenho 100% de certeza, rapaziada. Então, vamos começar, rapaziada. A gente sabe que a categoria é 70 milímetros. Qual que é o pistão mais caro de 70 milímetros, peguinho? Qual é o pistão, tipo assim, para colocar o pistão mais caro, para colocar um diminuir 70 milímetros? Ah, o Caio está em frente. Eu acho que é um Romar. Ah, o pistão mais caro, você não é Romar. É forjado. No caso, é um pistão forjado. É forjado. Ou um pistão usado de Sred Mil, também é 70. Sred Mil é 70, óbvio, né? Não é Sred Mil, é Sred Mil é 70 milímetros. É 70 milímetros. 70 milímetros. Nosso pistão, rapaziada. Vocês viram no vídeo que a gente abriu o motor lá na oficina do Félix. A gente usa um pistão de CLF 4,5. É um pistão 4,5 de CLF. Ô, Rick. Posso falar um negócio para você? Pode falar. Esse pistão aí é o que vende no kit do Mercado Livre, aí. Isso aí, rapaziada. Esse pistão aqui é um pistãozinho que a gente vende no Mercado Livre. Esse daqui é o pistão mais barato e importado da China, tá? Esse daqui é o pistãozinho Xinguilinho, o pistãozinho DC. Olha aí, pessoal, vê. Pode ver, pistãozinho importado da China. Esse trampo aqui foi o Nego Bala que fez. Fez esse furo aqui para dar uma aliviada de peso no pistão. Balanciamento, na verdade. Balanciamento. Fez cava, fez tudo, rapaziada. Esse pistão é importado da China. Esse pistão aqui custa mais ou menos uns R$120,00. Vamos começar a somar? Para falar que eu falo de um vídeo muito grande. Eu vou começar a somar aqui, rapaziada. Pistão é o mais baratinho, R$120,00 de malandro. Certo? R$120,00 tem aqui o pistão. Pode ver aqui, ó. Pistãozinho de CLF, pininho 15, 4,5, que dá 70 milímetros. Beleza. Tem um pistão aqui mais barato do mercado. Vamos contar coisa aqui também. Ah, vamos falar um pouco aqui de embreagem. Já está na parte da embreagem. Que embreagem a gente está usando aqui, rapaziada? Vocês viram o vídeo eu fazendo embreagem. Vem, dá um piquinho, ó. Vocês sabem o que eu fiz essa embreagem aqui? Eu fiz para o meu motor, para o 190, que eu torneei aqui, ó, para usar duas molas a mais. Então, aqui a gente usa seis molas. É uma embreagem caseira, é uma embreagem original, só que com seis molas, mano. Coloquei duas molas aqui. Está pegando certinho, japonês? Eu torneei aqui para colocar duas molas. Essas molas aqui são desenvolvidas por mim. Eu desenvolvi essas molas e eu tenho um cara, um moleiro aqui na cidade. Ele faz essas molas para nós. As molas desenvolvidas dentro do AutoGiro. Essas molas aqui eu desenvolvi há três anos atrás. E hoje é uma das molas, é a mola mais vendida de embreagem no Mercado Livre. Todos esses anúncios que eu estou falando, tudo pistão, esse kit de embreagem vai ter para venda no nosso site, que vai estar aparecendo aqui, ó, www.autogiromoto.com. Também na descrição, também é só clicar aí direto para o site e também nas contas do Mercado Livre, que também está na descrição, certo? A gente tem essa embreagem para vender esse kit completo, que é do Mercado Livre. O que a gente fez? A gente apenas aliviou peso. Mas no caso, a primeira passada que ninguém foi dar para testar a moto, quebrou a campana aliviada que não é e fez. O que a campana que eu estava usando era do 190 ali, ó. Daqui era 190. Aí de lá a gente jogou para cá a campana da embreagem. E o que aconteceu? Quebrou, rapaziada. A campana quebrou. Certo? Então essa campana aqui, quem emprestou para eles? Quer dizer que está emprestado, devolveu ou não vai dar para nós? Não vai dar. Essa campana aqui é do motor de cliente do Félix, mano. Tinha um motor de cliente lá no Félix. Não sei nem se é de cliente, se é dele o motor. Tu falou que é de cliente, não é necessidade de cliente. Não é dele, é dele. É dele. É dele. A gente pegou do motor dele. Então a gente correu com a campana de embreagem pesada, mano. A moto, quer dizer, a moto era para currar um pouco mais. A gente fez uns 10 correm mais, ó. Certo? Então beleza. Eu vou colocar o preço das molas. Quanto a gente vende um kit de embreagem desse? Ó, o kit de embreagem hoje, completo com as molas, tá na faixa aí de uns 230, 250 reais. No Mercado Livre, no site mais barato. Mas eu acho que eu não vou colocar embreagem. Por quê? Porque aqui a gente usou só as molas e a gente usou os nossos discos amadeirados que a gente tem para venda também. Ah, esse anúncio aí vai ser uns 100 reais, mais ou menos, as molas e os discos. Eu não vou colocar esse aqui porque esse aqui não teve gasto para nós. Porque eu sou o próprio vendedor. Então eu só peguei do meu estoque, né, por preço de custo que eu comprei. Então esse aqui para mim eu nem vou considerar o preço de custo. Eu nem vou considerar o preço. Agora esse aqui, ó, esse aqui é importação. Então tem que pôr lá para a compra do lápis que eu paguei. Mas esse aqui é muito barato para mim. Então eu não vou colocar como preço daqui, ó. Outra coisa que a gente usa também, que a gente vende também no site e no Mercado Livre. a bomba centrífuga de competição. A bomba centrífuga de competição, certo? É vendida também no nosso site aí. Agora vamos para a parte da biela, né? Vira aí, fala aqui. Biela. Que biela que está usando? É biela florjada? É biela romáquia? É biela... É biela dois tempo? É biela dois tempo? Hum... Rapaziada, essa aqui é uma biela de titã, pino 15, mano. Tá vendo? É uma biela de titãzinha 2002, pino 15, ó. Olha que marca que é a biela. Não fala ou não fala? Rapaziada, é a biela mais barata da categoria. É uma biela importada da China. Uma biela dessa hoje, vocês vão encontrar... Mais ou menos o que era, cara? Com uns 70, 80 conta, a bielinha dessa? Ah, uns 100 reais mais ou menos. Uns 100 reais a bielinha dessa? Então vamos lá, mais 100 reais de biela. Mais 100 reais de biela. 220 reais o motor de 50 mil, hein? Falaram aí que o motor tem de 50 mil vestido. Então vai, filma aqui pra galera ver que realmente é uma biela... Xing Ling, é uma biela importada da China. Tá? Não é biela de dois tempos, porque aqui é uma biela de CG. Uma biela de titã 2002, pino 15. E embaixo aqui, ó... É pino 28, é o pino de 150 mesmo, neguinho. Então a galera já sabe que não dá pra montar muito curso. Não dá. Olha, esse motor nosso aqui, ele não tem mais que 74 de curso. E nem menos que 71. Ó. E é que usa um pino cursado ainda. Isso daqui é um vina breguinho cursado com pino cursado. Deu pra entender? Ah, então vamos por isso também. Vamos por isso. Bem lembrado, tem que lembrar agora. A gente tá usando um pino cursado aqui nesse vina breguinho. Um pino cursado de 3 milímetros. Como eu falei, a gente tá usando um pino de 3, rapaziada. Um pino cursado de 3 milímetros fabricado pela Autogiro, tá? Já pode aí, se tem que olhar os preços. Quanto que hoje é vendido um pino de 3, pra galera, pra gente somar aqui? A média aí, 160 reais, mais ou menos. Rapaziada, então, 160 reais mais 160. Deu 380 agora. Então, é... Só reforçando aqui, ó. Pistão, PLL 4,5. O mais barato que tem no mercado importado. Bielinha, Xing Ling, a mais barata do mercado, tá? Essa parte de bomba centrífuga e embreagem eu não tô colocando. Mas, na realidade, é opcional isso aqui. Dizem que é opcional. O cara pode andar com a original, entendeu? Como o cara pode fazer embreagem do jeito que ele quiser. É, eu vou falar porque que ele vai estar usando essa bomba aqui. É por um motivo, só um. Ela facilita a troca de embreagem, só por causa disso. É isso aí, rapaziada. A gente poderia estar usando aquela original também. Porque o nosso motor é balanceadinho, tudo bonitinho. Quando o motor tem vibração, aí quebra aquela... Não sei, porque é de alumina também. O nosso motor não vai quebrar. Balanceado. É, porque é balanceado. Certo? É... O que mais tem pra falar aqui, Niguinho? De peça aqui. Carcaça, o motor 150, não tem normal. O motor desse 150 aí, você compra um desmanche ou rampa da sua moto e prepara. Pode ver aqui. Outra coisa que eu vou mostrar pra galera, tem que ver. O motor nem carcaça aberta tem. Olha, Niguinho. Motor nem carcaça aberta tem, rapaziada. Não tem carcaça original. Não tem carcaça aberta, tá? Isso aí... Ah, eu vou falar um pouco do vira-brequim também. Igual eu falei, aqui é um vira-brequim cursado com pino de 3. Um vira-brequim hoje pra cursar, tem muitos caras que cursam vira-brequim. Tem cara que cobra R$400, tem cara que cobra R$600, tem cara que cobra R$600, tem cara que cobra R$700. Aí vai da galera cursar o vira-brequim ou pegar o vira-brequim com pino de 3, tá? No caso aqui, a gente não muda muito o curso, como vocês estão vendo pela biela. Só que tem uma biela que ela é, parte de baixo, igual a 150, que é 28 milímetros, não tem como usar muito o curso. Volante, rapaz, olha o volante aqui, fala o viruquelo. Não, fica quieto. Viu quieto? É melhor. Melhor? Porque o solta o moridinho, já deu para o P.O. já, já deu para falar. Vai ter um óbito. Então tá bom. Tem gente aí que falou que o volante aliviado não ganha da moto com o volante pesado na mesma categoria. Tipo assim, se tiver um 70 com o volante pesado, a nossa oportunidade com o volante aliviado ali não ganha. Só que foi campeão no bolomão. Olha aqui, eu tenho uma ideia. O que chegou em segundo, usa volante pesado? Usa, usa, usa. Vamos ligar para ele, você usa volante pesado? Eu uso. Parece que usa. Ah, então você perdeu com o motor com o volante aliviado. Ele usa o volante pesado, ele usa o volante pesado, tá? Então o volante aliviado não é bom no motor dele. É isso aí. Resumindo esse negócio de volante. Cata motor, é um motor, mano. Você tem que colocar e testar, não é? Não tem uma teoria e uma prática que vai ser isso aí. Não vai pegar você e seu motor e aliviar o volante achando que a moto vai correr porque ela sacora. Aqui tem uma ciência, tem um sinal com o meio louco aqui que a gente conseguiu fazer ela com o volante desse jeito, aliviado. Na verdade não é nem um volante aliviado, não tem volante. Aqui é só a capa para fazer ela aí com um pulsador, seu amor. Não tem. Ou seja, cada projeto é um projeto. É isso aí. Pode ter projeto que a gente vai precisar de um volante pesado, precisar de um volante pesado, entendeu? No caso, desde aqui, a moto está correndo com o volante aliviado ou resolvido, sem volante. Vamos falar um pouco de cabeçote. Cabeçote, porque é um que sabe preparar um cabeçote, faz um cabeçote. Aqui não tem cabeçote preparado, está nasa, nada. É um cabeçote normal, igual os do barco normal. É um cabeçote original Honda. Ô Rick, foi na talhadeira esse cabeçote aí? Não, não foi na talhadeira. Não? É, tem uma ferramenta top. O cabeçote feito do normal, do aberto normal, igual eu estou fazendo aquele motor, igual o que está no 190, normal. A gente está usando válvula aqui de carro, tá rapaziada? Válvula de carro, válvula de carro é barata também, vou até colocar o preço aqui. Hoje, se você for numa retífica de carro e pedir uma válvula usada, geralmente os caras trocam, dizem que não é válvula nova, tá? É válvula, amigo meu, eu fui na retífica de carro, o cara me deu a válvula. O carro trocou a válvula. Então, leva a válvula dessa medida aqui, da haste tal. O cara, ó, tem essa válvula aqui, beleza. Ô ninguém serve para nós, serve para nós. Vai, corta a válvula, faz o endurecimento delas e coloca no motor. O meu amigo, ele faz essas válvulas para nós, o que eu paguei nessa válvula? No jogo aqui, ó, duas válvulas. Vinte reais cada uma, quarenta contas. Vou mais quarenta contas aqui, ó. Mais quarenta reais. Opa, deu quatrocentos e vinte reais já, hein? Então, mais quarenta contas de válvula. Agora, o comando é barato. O comando é barato. Só que o comando, a gente foi no FETS fazer um curso de enquadramento de comando, porque a gente nunca teve relógio, nunca teve reservatinho quadrado. E o negócio, tipo assim, a gente nunca ligou para isso, né? A gente colocava o comando, enquadrava os olhos e pau. A gente não sabia, saber quanto que tem de graduação, porque tem de nada. E a gente resolveu ir buscar. O cara mais próximo de nós, que conseguiu dar o apoio para nós ensinar, foi o Félix. Foi eu, o Nego Bala lá, e ele ensinou a gente fazer o enquadramento de comando. Na hora, ele pegou um comando lá e fez um comando. Na hora, pessoal, vou fazer um comando com os setenta piratões de vocês. Ele pegou, desenvolveu um comando, e ensinou a gente enquadrar, e a gente testou. Deu bom comando? Deu ótimo. Ganhou o bom, não? Se é o melhor, eu não sei, vai ganhar o volume. É isso aí, rapaz. Então, o comando que ele fez foi o Félix, depende do comando para nós. Mas, assim, o curso tem um valor, correto? Mas, assim, o comando em si, também tem outro valor, que é praticamente o mesmo que a gente vende no Mercado Livre. É, vamos pôr o preço aqui do comando. Como que é vende no comando hoje no Mercado Livre, Maracate? Mercado Livre? É. Então, mais duzentos e setenta. Então, mais duzentos e setenta. Tá. Deu nos seiscentos e noventa reais. Ah, eu estou passando esses preços para você, do Mercado Livre, que é mais caro. E do Mercado Livre já tem frete grátis ainda. É. Se eu passar o preço do site... Vai abaixar um monte. Nossa, abaixa um monte. Rapaziada, esses preços aqui, olha, agora que está passando o preço do site, é um preço para venda. Do Mercado Livre. É um preço do Mercado Livre, não o preço do site. O site vai ter mais ou menos uns vinte por cento de desconto. E mais o frete ainda. Mais o frete grátis. É, mais o frete. Então, o que a gente pagou nessas peças aqui é bem mais barato, porque a gente tem o preço de custo, certo? Então, eu não estou passando o preço de custo para vocês. Estou passando o preço como se fosse qualquer um aí, comprar as peças e montar o motor, certo? Então, é isso, rapaziada. Não vou dar preço de mais nada. O preço que precisa... Ah, tem que colocar o preço aqui. Do curso do... Do Vira Cursado? O preço também, olha. Recanizamento. Recanizamento. Só que o empresamento a gente faz. A gente seis vidros, a gente tem uma produção na outra loja. A gente tem quatro tornos, tem todos os maquinários. Quem fez essa retina aqui? Foi o seu, João. Vamos dar um salto para o seu, João, da retina. Meu pai, rapaziada. Ele fez, meu pai, ele fez a retífica. E os meninos da produção fez o encamizamento, mano. Isso daqui é uma camisa de CRF mesmo? Quanto que é para gravar no CRF? Vamos pôr também a gravar no CRF. Ah, vamos pôr um... Um kit completo. Um kit desse aqui, vai. É que o kit é que você já falou o preço do pistão lá na... Tira o preço do pistão e coloca o valor do kit completo. Eu vou tirar, vou tirar aqui o 120. Isso, menos 120. 120. E agora vai pôr o preço do kit. Um kit 70 hoje? Põe aí... Um kit 70 hoje, normal. 489. Só o kit pistão e cilindro. É, pistão, cilindro e entrada. Mais 490 reais. Ah, deu 1.060, 1.000 reais, vai. 1.000 reais. Esse daqui é o 1.000 reais que você, cliente, vai gastar para montar um motor desse. De peça, tá? Aí quem não for mecânico, quem não for preparador, vai ter que pagar a mão de obra para o cara montar. Mas não é sinal que um preparador vai montar essas peças e a moto vai correr. Porque a moto ganhou o dololo com essas peças. A gente está passando o custo das peças. Mas aqui, tudo a ciência foi atrás disso. Como a gente falou, o virabrequim balanceado para não ter vibração no motor. O volante aqui foi tirado, porque a gente fez um estábulo que ia precisar usar sim. O comando tem um levante até que legal para esse motor aqui. O cabeçote, tudo não foi aberto, não tinha jeito. Foi feito tudo na ciência. A carcaça é virada também. A carcaça é virada também. A carcaça é virada. A carcaça aqui, olha. Ah, mas as carcaças aqui... Só de dar uma furadeça e furando. Só de dar uma mordida, não furando nem uma lubrificação. A carcaça é virada mais por conta da moto não ficar babando o óleo. Não é tanto para aliviar peso. Mas tem uma ciência para eles aí. Que eles... Vou explicar aqui, porque eles aí não mudam muita coisa também. Tá. Aqui funciona como se fosse um aparelho de pressão. Entendeu? Se a opção descer e tiver alguma coisa pressionando ele para cima, ele vai ter dificuldade. Vai perder, tipo assim, a explosão que ele teve, né? Isso aí. No tempo dele. Então, se você facilitar o giro dele, na próxima explosão, ele vai perder menos potência. Entendeu? Então, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não vai entender mais. É, não é bom ficar explicando as coisas, não. É bom de fazer e mostrar. Então, esse motor aqui, a gente fez tudo aqui. Essas carcaças, a gente já trocou. Esse motor já quebrou. Já saiu biela aqui para fora. A gente já trocou biela. Já passou carcaça. Já trocou volante. O volante já quebrou. Saiu o volante que saiu. O volante saiu com tudo para cima. Esse que vai gastar lá, que já quebrou o baúlo, acho que duas vezes. Já quebrou o baúlo duas vezes. Então, a gente já gastou com o baúlo na de carro. Mas, sei lá, rapaziada. Então, para quem acha que esse motor tem 50 mil de investimento, está enganado. A moto, esse motor aqui tem, como eu falei para vocês. Mil reais para vocês. Para mim, é um preço de custo, né. Eu não vou falar o preço de custo, porque não é conveniente falar o preço de custo. Porque eu pago as peças, né. Então, só para vocês saberem. Aí, lógico, vai ter carburador, escapamento. A gente anda com escapamento muito mais brabo, né. Ó. Aqui, ó. GRS escapamento. Mas, não vai ser o escapamento que fez a moto dar 200 por hora, né. Porque a moto, se deu, vai dizer isso por hora. Né. Mas a gente, esse cabeçote, o motor tem um acerto para usar com o escapamento. E também tem um acerto para o escapamento que eu acho que é o melhor que tem da área. É, a pessoa que está procurando o melhor desempenho, eu tenho a certeza que se ele for direto no GLS, já vai vir longo de cara. De cara o desempenho que ele está tendo, certo. Então, hoje, no mercado, não é porque a gente tem um patrocínio, a gente é fechado com o ganso, que é puxando o saco dele. Mas, realmente, é o melhor escapamento. E se não fosse, eu ia falar aqui também que não é. Mas, não tem escapamento melhor no momento, certo. Também nem vai ter, porque ele está desenvolvendo uns bagulho cabuloso aqui. Eu acho que não vai entrar escapamento na concorrência de frente. Eu acho que uns bons 30 anos aí pela frente. É curva de bis aí, fica saindo de barra. É, é curva de bis. E o combustible, né. Também não pode faltar. A gente usa combustible da NM Race Full, certo. Está aqui um litro metano. Ah, mas vocês correram com o litro metano? Por exemplo, muito negro e branco também. Gosta de chegar na hora do bololô, o cara vai falar assim, ah, eu não uso litro metano. Só que o cara usa o litro metano. Eu não sei porquê, rapaziada. Aqui a gente usa o litro metano e usa com força e doa quem doer. Eu vou falar para você, não é pouco não, viu. E a maioria fala assim, ah, mais de 5% a nota mala. Aqui na mala, não. Todo mundo fala, ah, o fulano não usa nitro. Ah, o fulano não usa nitro. Nós usamos nitro com força. A moto é um doa quem doer. Seis quilômetros. Seis quilômetros e pega. E a moto, o que deu de velocidade, ela manteve até o final. Não marrou. Não marrou. E olha. Mais de 15%, viu. Rapaz, eu tenho que ter certeza. Se você vier aqui na nossa cidade, nossa cidade não tem seis quilômetros não. É dois quilômetros. E pode ter certeza que a gente vai usar uma lata inteira. É. Mais ou menos aí, vamos aí, vamos aí. 40%, 50%, tá? Então, após a atenção do motor, é, o conjunto dessas peças mais barato, a gente precisa fazer a moto correr. É, uma regulagem de quebrador perfeita. A gente usa um serra e frete, tá lá na moto, né, serra e frete. Aqui a moto, aqui, ó. Cadê o serra e frete? Aqui, ó. Eu não vou colocar esses preços, Neninho, porque se eu colocar esses preços, vai aparecendo. Escapamento. Não, mas isso aqui, no caso, é opcional. É opcional, é. Os materiais opcionais não tem preço, essas coisas, né. Isso aqui é um descabrador. Todo mundo sabe que um descabrador desse hoje é mais de mil reais. Tanto ele, tanto um XR400, XR600, o HSR, é tudo mais ou menos, é tudo acima de mil reais. O escapamento também é acima de mil reais. Mas aí, nem todo mundo tá ocorrendo de LS. Oito motos, tinha uns quatro rendimentos de LS? Tinha uns quatro, né? Não, os três primeiros estavam. Os três primeiros eram de LS. Os três primeiros eram de LS. Não precisa nem falar mais nada, né. Os três primeiros estavam de LS, porque senão, se não tivesse de LS, ia ficar por último. É, ficou muito e ficou, hein. Então, rapaziada, usa de RS que vai ser o futuro de vocês. Então, a gente não tá somando os preços de carburador, esse é para a mena. A gente só somou o preço de motor. Mil reais, hein, pra você fazer um motor desse. Como eu falei, agora você vai correr, é outra história. Tem que fazer as peças se encaixar. Tem que saber como que as peças funcionam todas juntas, entendeu? Rapaziada, então é isso aí. Esse é o custo-benefício que a gente passou pra vocês. Mil reais pra montar um motor. Então, você pode, com mil reais, montar um motor e tentar ganhar ou vir retirar esse profil. Sem saber a história desse profil aí, eu gostaria. Fala aí, irmão. Esse, esse profil aqui foi feito lá no outro dia. Exatamente. O profil saiu da casa e voltou pra casa dele. Esse profil aqui, os caras chegou e fez ele na oficina. E ele vai, eu acho que foi o primeiro gol do que teve, né? Uhum. Há uns três anos atrás. É, mais ou menos. Então, isso aí, rapaziada. Tem que trocar mais? Vai trocar mais pra sempre. Agora, porque ele vai fazer um mais alto. E eu posso falar pra você? Uhum. Tinha moto lá com biela pistão forjada, viu? Como eu falei. Parabéns do céu. E perdeu pra motorzinho chinês, né? Motorzinho chinês, porque a peça importava de Xing Ling, né? Mas, não quebrou. E outra coisa, aguentou mais de 15% de vidro, igual ninguém falou. Um pistão, Xing Ling importado da China. Aguentou, mano. É isso aí. Parabéns pros chinês aí. Parabéns, cara. Parabéns pros chinês aí, que as pecinhas ali. É barata, mas é boa. E tá à prova que as peças que a gente importa da China é top, mano. Pode comprar aqui no site ou no Mercado Livre, né? Tá aprovado? Tá aprovado. E a galera vai andar na gasolina, nem no litro vai andar. Então, no Alquim, vai durar pra sempre. Ó, vai durar pra acabar. E vou falar um negócio. Não tem galantinha, viu? Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.